Preste atenção nesse caso. Na cidade de Matias Lobato, uma mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, o entorpecente estava escondido em um monte de areia. Isso, Roberto Tomás está chegando para falar da nossa querida Matias Lobato aqui pertinho da gente, né Tomás? Verdade, Nico. Segundo informações do boletim de ocorrência da polícia militar, essa mulher usava outro endereço para poder traficar as drogas, já que ela é moradora da cidade do lado, a cidade vizinha a Matias Lobato. Então, em freio inocêncio, ela residia e usava Matias Lobato como o esconderijo, um local para esconder as drogas. Segundo informações também, Nico, repassadas através do Disque Denúncia, onde a polícia passou a averiguar essa casa, onde essa mulher usava como esconderijo, a casa foi abordada, ou ela foi abordada nesse endereço, e aí ela disse, não, as drogas não ficam aqui, ficam no lote em frente. Aí atravessou para poder mostrar à polícia, num banco de areia lá, a polícia encontrou três frascos, um deles contendo 22 pinos de substância semelhante à cocaína, em um outro frasco, uma substância semelhante à crack, 21 pedras, e também em um outro, em uma outra embalagem, cinco pedras, cinco buchas de maconha. Ela, então, Nico, ao perceber que os policiais estavam cavando, tentou fugir do local e foi pega num terreno próximo ao cemitério, lá em Matias Lobato. Depois de tudo esclarecido, o material apreendido, ela veio responder na delegacia de governador Valadares de Comédes. Agora vai explicar, né, Tomás? Se explicar, aí as cidades são vizinhas, né, Matias e Frenocense, separados ali por um rio, né, por uma ponte. É, agora vai se explicar. Ah, eu não entendo. Obrigado, Tomás, eu não entendo.